Agora está pronto aqui, mais esse serviço, eles gostam muito nos Estados Unidos, às vezes no exterior da casa, uma madeirinha sobreposta, piso com madeira, tudo pronto, estou pintando ainda aqui, aqui foi o outro banheiro que eu fiz, nesse apartamento aqui na beira da praia, aqui tem dois hondolinhos fazendo, o granito é muito bonito, já está colocado aqui os appliances, granos elétricos, granos, geladeira, agora vai vir aqui um backsplash, uma gelejinha decorando, estamos fazendo aqui nessa parede toda, mais uma madeirinha sobreposta, quase pronto, mais uma semana, fica aqui pronto, aqui ali,